Fala pessoal, tudo bem? Rogério Reis aqui para mais um vídeo Uma dica rápida, mas que vai te ajudar Beleza? Muitas pessoas tem dúvida sobre o uso da pentatônica A pentatônica tem o seu primeiro desenho Aqui em Lá menor, mas pode ser feito em qualquer tom Mas vamos fazer aqui em Lá menor Essa escala Tá bom? Essa escala é a pentatônica menor 7 Se você quiser acrescentar essa nota aqui Que é a quarta aumentada Aí ela fica chamada de pentatônica pentablues Penta blues Aí, o que você vai fazer para usar ela? Você está tocando aqui uma música Olha só, uma música da igreja Oh, por que duvidar? Oh Então, você pode aplicar essa escala Uma escala menor em cima do acorde maior com sétima E vai ficar uma maravilha Beleza? Então, recapitulando Acorde com sétima Seja ele qual for Por exemplo, aqui Sol com sétima Você faz a pentatônica menor em cima do acorde maior Você pode adicionar aqui Essa nota também Automaticamente você dá uma sonoridade blues Fica a dica, pessoal Se gostou, compartilha Se inscreve no nosso canal E não esqueça de dar o like Abraço E não esqueça de dar o like